Estou aqui na rua Castor com a Eliana e a comunidade, eles estão pedindo aqui e já existe um projeto aqui de melhoria aqui da comunidade. Eliana, fala sobre isso. Olá, sou moradora aqui da Castor, mais de 40 anos. Tivemos problemas com invasão nessa área municipal, uma área verde. E gostaríamos que a prefeitura viesse dar uma atenção para nós, fazer uma quadra, pôr uns aparelhos de ginástica para os moradores, um playground. Temos muitas crianças pequenas aqui na rua e é perigoso para eles estar brincando na rua. Então é o que a gente espera, tem projetos já, então só falta ser assinado, aceito e queremos uma resposta para isso. Perfeito, vamos cobrar da prefeitura, aqui existe um projeto, o Sampel também faz parte dessa luta, ele está junto com a gente também, está junto com o prefeito. Vamos cobrar aí a prefeitura para que esse projeto saia, inclusive os vereadores, tá? Vamos dar atenção para esse pessoal aqui, vamos querer que essa melhoria aconteça para evitar que o pessoal faça aqui as ocupações desnecessárias. É isso, cidadão, entenda de uma vez por todas, depende de você mudar o cenário de onde você mora, faça a sua parte. É isso. Tchau. Tchau.